Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Um homem foi assassinado com três tiros na noite dessa segunda-feira em uma rua do Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus. Para a família, Max Vasconcelos morreu depois de se envolver em um acidente de trânsito no último domingo. De acordo com testemunhas, Max estava indo para a casa dele aqui na rua Cravito. Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus. Quatro homens em duas motocicletas abordaram Max neste local, que também estava em uma outra motocicleta. Ele mora bem aqui logo embaixo, numa rua que tem aí no Beco. Ele mora lá no Beco. Aí, sendo o comentário que o pessoal bateu, não sei quem de moto lá no mutirão, e o homem pediu para ele pagar a moto, que feriu a moto, e ele se recusou, que não tinha esse dinheiro para pagar a moto. Aí tá. Tudo foi por volta das sete da noite. A polícia informou que um dos homens efetuou três disparos que atingiram a mão, a cabeça e a coluna cervical de Max, que morreu no local. Segundo os moradores, antes de fugir, os criminosos ainda trocaram tiros com traficantes da área. Duas crianças foram atingidas e encaminhadas a um hospital de Manaus, mas já estão em casa. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. Termina nesta sexta-feira a campanha nacional de vacinação contra a gripe influenza. As doses estão disponíveis em todas as UBSs da capital. Mas até agora, a imunização de crianças e idosos está abaixo da meta estipulada. Na sala de espera, muita movimentação. Dona Neide, de 63 anos, veio tomar a segunda dose da vacina. Já tomei a primeira dose e já tomei o segundo reforço agora para garantir mais ainda, né? O objetivo aqui é imunizar todas as pessoas que fazem parte do grupo de risco. Gestantes, professores, trabalhadores da saúde, pacientes com doenças crônicas e, principalmente, idosos e crianças. Dos 90% esperados, apenas 70% dos idosos e crianças foram imunizados. A meta é que, até o final da campanha, pelo menos 366 mil pessoas tenham tomado a vacina. Ainda faltam 20% e a gente já está na última semana, até o dia 26. A gente espera que vocês compareçam nas unidades. Para a dona Lenise, a vacina é uma forma de prevenir outras doenças causadas pelo vírus. A gripe pode ser pequena, ela pode se transformar na doença mais grave, né? Na pneumonia e outras coisas, como tuberculose, né? E assim vai por diante, né? Se você tiver já uma doença mais crônica, é pior ainda, né? É, mas apesar da importância da vacinação, a procura ainda é baixa. Esse ano a procura foi devagar, assim. Está vindo lentamente. Eu acho que porque, como estendeu um pouco, a pré-campanha foi um pouco extensa, e aí o dia D foi dia 13 e agora, após campanha, até dia 26, né? Então, acho que foi um pouco lenta a procura. A campanha nacional termina na sexta-feira em todo o país. E com o saque do FGTS, 60% dos manauenses que receberam o benefício preferiram pagar as dívidas. Por isso, muita gente já conseguiu tirar o nome do SPC. As dívidas deixam muita gente com dor de cabeça. Mas o FGTS tem sido a solução dessas pessoas. E a maioria já sabe com o que vai gastar o dinheiro. Estou precisando pagar minhas dívidas. Pagar dívidas, que eu tenho muitas. Essa seria a sua prioridade? Sim. Os pagamentos do FGTS já são feitos para os nascidos em junho, julho e agosto. Desta vez, serão pagos cerca de 88 milhões de reais no Amazonas. E é por causa desses pagamentos que mais de um milhão de pessoas em todo o Brasil já conseguiram limpar o nome do Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC. Segundo a CDL Manaus, nos últimos meses cresceu o número de dívidas no Amazonas. Mas, mesmo assim, tem melhorado a situação do nome dos consumidores que estão na lista do SPC. Isso porque 60% das pessoas que sacaram o FGTS deram prioridade para limpar o nome da lista de inadimplentes. Este mês, no Amazonas, o número de devedores diminuiu 4,2% comparado à mesma época de anos anteriores. Quando aconteceu o pagamento do FGTS, caiu para 4,2%. E há uma perspectiva para este mês, pelos números buscados até o dia 15, que também caia este mês. O que nós acreditamos, já que a empregabilidade não aconteceu ainda, que este dinheiro está vindo exatamente deste FGTS. E com as dívidas pagas, a expectativa da Câmara de Dirigentes Logistas de Manaus é que as pessoas voltem a comprar para o comércio vencer a crise. E o pedido de eleição indireta, feito pelos deputados estaduais, deve ser julgado nesta quinta-feira pelo Tribunal Superior Eleitoral. Foi a segunda semana de Davi Almeida à frente do governo do Amazonas, depois da cassação do mandato do ex-governador José Melo e do vice Henrique Oliveira no início deste mês. Claro que é pouco tempo. A questão das obras, infraestrutura, determinados investimentos, não vai poder realmente implementar. Eu acho que só o fato de dar alguma agilidade no atendimento da saúde, isso é importante. Na Assembleia Legislativa do Estado, os parlamentares estão preocupados com a indefinição da eleição, se vai ser direta ou indireta. O Tribunal Regional Eleitoral já definiu o dia 6 de agosto para o primeiro turno e 27 se houver segundo turno. Mas os deputados ainda estão na expectativa pela decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Hoje, o líder do governo aqui na Assembleia, o deputado Sabarreis, disse que o TSE deve julgar nesta quinta-feira o pedido de uma eleição indireta para o governo do Amazonas. O parlamentar voltou a defender esse tipo de eleição, onde os próprios parlamentares escolheriam o futuro chefe do Executivo Estadual na eleição tampão deste ano. A alegação é por causa do custo. Devem ser gastos mais de 18 milhões de reais com o pleito. No caso da eleição indireta, seria mais econômico para a população, seria menos traumático para o eleitor, que no ano que vem já vai ter eleição de novo. E eu tenho uma preocupação enorme. Lava Jato, Gutierre, JBS, todas essas coisas que envolvem o processo político no país, eu tenho receio que alguém que possa ser candidato esteja envolvido nessas investigações. Sabarreis, por exemplo, é do PR, mesmo partido do ex-deputado estadual Marcelo Ramos, que lançou pré-candidatura ao governo do Amazonas. Ele já declarou apoio ao governador Davi Almeida, caso a decisão seja por uma eleição indireta. O que eu posso afirmar para você é que se ela for indireta, eu vou votar no Davi Almeida se o partido dele o indicar para cá para ser o candidato do PSD. Pelo menos 17 dos 24 parlamentares são a favor da escolha indireta. Mas tem deputado que é contra, como José Ricardo, pré-candidato ao governo do Estado. Se tiver eleição indireta, não há nenhuma garantia que o Davi Almeida vai ser eleito governador, porque qualquer pessoa poderá ser candidato e quem vai decidir são os deputados. E aí o que acontece? São os conchavos, são os esquemas. Eu sou a favor da eleição direta, onde a população vota. Eu acho que não dá para 24 deputados decidirem por milhões de pessoas. Mas as recentes citações de políticos amazonenses na Operação Lava Jato têm deixado alguns parlamentares em dúvidas sobre quem apoiar na eleição tampão. O parlamentar que está aqui é o que o eleitor quer. Ele é o responsável. Ele tem que estar consciente do voto que ele está dando. A partir do próximo mês, o TRE já começa a executar o calendário eleitoral. E quatro estudantes de uma escola da Zona Leste de Manaus vão fazer história. Eles estudam na única escola municipal do Brasil a participar de um campeonato de robótica na Dinamarca. Conseguiram a classificação depois de vencer as etapas regional e nacional. O grupo viaja amanhã. Na mesa, os últimos testes. Para deixar o robô pronto desse jeito aí, foram dois anos de trabalho, mas que valeram a pena. Eles são os únicos estudantes de uma escola municipal que vão participar do campeonato. São uma prova de que, com esforço e perseverança, é possível vencer qualquer obstáculo. O orgulho desse grande feito está no rosto de cada aluno da escola Jorge de Rezende Sobrinho, no Tancredo Neves, na Zona Leste de Manaus. Para mim é emocionante também poder participar de um torneio como esse e nos sentimos maravilhados por essa conquista. A história de superação deles deu ao robô o nome de Black Invictus. Por causa do filme Invictus, que fala sobre a conquista do time de rugby da África do Sul, campeão da Copa do Mundo de 1995. O título foi logo depois do fim do Apartheid. Nelson Mandela, então presidente do país, levantou a bandeira pela igualdade racial. O enredo da história desses estudantes é daqueles roteiros improváveis. Fazer muito com pouco. O segredo foi a persistência desses alunos. Eles pegaram uma oportunidade, abraçaram e foram com muito entusiasmo, em busca do conhecimento e foram galgando etapa por etapa, aprendendo. O robô deles conquistou esses troféus aí. As conquistas foram aqui em Manaus e em Brasília, no First Lego League. Mas se engana quem pensa que a criatividade dos estudantes para por aí. Além do robô, os alunos dessa escola municipal de Manaus criaram também um jogo, Vida de Sawin. Vamos testar? No jogo, o macaquinho precisa se alimentar e também eliminar os predadores. O game sobre o animal tenta chamar a atenção para os cuidados com o sawin de coleira, espécie ameaçada de extinção que vive aqui na Amazônia. Primeiramente, fizemos várias visitas técnicas para conhecer a respeito sobre o sawin, para primeiro coletarmos os dados sobre ele para poder colocar no jogo. A criação do jogo faz parte de uma etapa do campeonato. A competição vai ser dura. Outros nove colégios, entre estadual e particular, aqui do Brasil, também vão participar. Mas, ao todo, 90 escolas do mundo estão nessa disputa. De malas praticamente prontas, estudantes e professores correm para vencer outro desafio. É uma corrida contra o tempo. É que as apresentações lá na Dinamarca serão em inglês. O método de aprendizagem foi planejado para os quatro alunos e dois professores que vão para a Europa. É uma equipe determinada, com ótimos professores. Então, nós estamos trabalhando assim a mil por hora. As aulas são fruto de uma parceria com a iniciativa privada. Só através de apoio a causas tão nobres quanto essa, é que a gente pode, de fato, promover transformações verdadeiras na vida dessas crianças, que se tornarão adultos melhores e cuidarão melhor da nossa cidade. E a cada dia que passa, menor é o tempo e maior a ansiedade de ir bem no inglês e também na robótica. Também o boletim é... Inventos! Yes! Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Brasil.